Vamos agora falar de teatro e tradição. Uma companhia artística aqui do Alto Vale tem se destacado por apresentar espetáculos com bonecos populares utilizados no teatro alemão nas décadas de 1950 e 1960. Estão aqui comigo o William Sivert, que é ator, e o Rodrigo Fronza, músico Boa Tarde, bem-vindos. E a gente já está com o nosso cenário também montado aqui, porque temos presenças ilustres, né William? Mais do que ilustres. Esses são os bonecos que fazem parte do espetáculo Casper e a Cerveja do Papa, esse resgate de uma tradição do teatro de bonecos popular alemão. Inclusive são bonecos que são raridades. Esses bonecos são originais do final do século XIX, originais da Alemanha, doados por um museu da Europa para a apresentação desse espetáculo. Que incrível! A companhia já tem mais de 30 anos e o espetáculo vocês começaram a fazer quando? Esse espetáculo estreou em 2019, depois de um trabalho de pesquisa de quase 15 anos, acerca dessa maneira de fazer teatro, ou seja, o teatro de bonecos popular alemão. E aí logo depois veio a pandemia, onde o espetáculo infelizmente ficou parado, como tudo ficou parado, sobretudo no meio artístico. Mas agora voltamos com força total, desde 2020, com uma série de apresentações, passando recentemente aqui por Blumenau e por Pomerode. O que caracteriza o teatro de bonecos com a tradição alemã? A gente está vendo, né, Rodrigo, que tem um equipamento aqui. Fala um pouco mais desse instrumento para a gente e como que acontece a música junto com o teatro. Então, eu faço a trilha sonora ao vivo e também a sonoplastia, né, com o auxílio desse instrumento que a gente chama de violino do diabo, né, que ele é inspirado no próprio instrumento que vieram dos imigrantes alemães. Então, a gente construiu um violino do diabo específico para utilizar em cena, né, nessa peça do Casper e a cerveja do papo. Quer dizer, Rodrigo, até um instrumento também tradicional da cultura alemã para poder fazer essa composição mais fiel possível, né, William? Sim, a gente descobriu referências muito interessantes em Pomerode, em Jaraguá do Sul. Aqui por Blumenau, uma das principais companhias alemãs do teatro do Casper passaram por aqui nos anos de 59 e 61, então há muito tempo atrás. E poder, enfim, recuperar essa tradição, sobretudo aqui nessa região que valoriza tanto a sua cultura. Então, a gente tem sido uma experiência fabulosa. Fala um pouquinho mais para a gente dos personagens, né? Quais personagens vocês trouxeram aqui? Eles têm nome? Como que eles foram identificados? Sim, na verdade eles são um estereótipo, né? Por exemplo, esse aqui é o Frey, é o Frey do Monastério, é beberrão e ele está produzindo uma cerveja para o Papa, mas acaba bebendo tudo, né? Vamos até segurar para o pessoal, vem em casa aqui um pouquinho mais. Por isso que ele já tem essa bochecha rosada de quem bebeu bastante, né? E ele então vai ajudar o Casper a resolver essa questão de fazer uma cerveja para a visita do Papa. O Casper é esse daqui, então. Esse aqui é o Casper, que é o personagem principal. O problema é que o Casper nunca fez cerveja na vida, mas ele conseguiu um pouco de conforto e um dinheirinho faz qualquer negócio. Olha, eu acho que essa história se identifica muito com várias pessoas aí que nunca fizeram cerveja, de repente começam a fazer e descobrem uma coisa muito boa, né? E aí, nesse processo de fazer a cerveja, tudo acontece, né? Então é a Dona Morte que vem buscar a alma dele. Olha só, gente, os personagens. Ou o diabo, né, que também quer levar ele. Ou é o policial que quer prendê-lo porque ele não tem licença para fazer a cerveja. Ou é o ladrão que quer roubar o dinheiro da cerveja. Ou o jacaré que come o saco de cebada. Enfim, é uma série de situações. E onde que a gente pode ver esse espetáculo de pertinho? Qual é a faixa etária? Quem pode prestigiar? O espetáculo é livre para todas as idades, apesar de abordar o tema da cerveja. Não há incentivo ao consumo, então por isso ele é livre para todas as idades. E eu acho que a melhor maneira seria acompanhar as redes sociais da Trip Teatro para saber quando estaremos aqui na região novamente. Nós fizemos duas apresentações no último mês, na Praça Doutor Blumenau, aquele lugar lindo que nos acolheu super bem. Estivemos em Pomerode na última semana, no Teatro Municipal, no Alas Parque. E hoje fizemos uma ação muito bonita, né? Hoje que é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. fizemos uma apresentação desse espetáculo dentro da Associação de Cegos do Vale do Itajaí com audiodescrição, ou seja, trazendo acessibilidade cultural e permitindo com que realmente todos possam aproveitar da mesma maneira um produto artístico como esse. Com certeza. Um trabalho belíssimo, então, que vem sendo executado por vocês. Vocês são de Rio do Sul, né? Sim, sim. E aí, rodando aí pelo Estado, apresentando mais desse teatro, as pessoas, então, devem conferir qual é o arroba. Arroba Trip Teatro. Trip Teatro. Vocês também têm experiência internacional, né? Sim, inclusive estamos indo agora daqui a duas semanas para a Europa, onde vamos apresentar esse espetáculo. E já tivemos em várias outras oportunidades, por 14 países diferentes, a Trip Teatro se orgulha de já ter apresentado em todos os estados, todas as capitais do país, em 14 outros países de três continentes. Até no Vietnã, não fomos nós que fomos, os bonecos aí que foram convidados e nos levam junto, o que para nós é uma grande sorte. Vocês levam essa arte, né? É orgulho também do Alto Vale, né? Se espalhando por todas as cidades aqui da região e internacionalmente também. Quando que vocês devem viajar aí, você falou? Estamos indo agora no dia 10 de outubro, para uma série de apresentações na Espanha. E, enfim, começando a ganhar o mundo também com essa obra. A gente fez questão de valorizar realmente o teatro de bonecos aqui, essa tradição alemã. Mas, claro que não dá para eu me despedir de vocês sem pedir uma palhinha, um pedacinho. Então, é o Casper. Casper, dá para a gente dar um tchau para o pessoal de casa e convidar para que as pessoas realmente possam... Podemos levantar? Com certeza. E convidar para que as pessoas prestigiem mais o teatro de bonecos, né? Nós somos a Tripe Teatro. Esse é o espetáculo Casper e a Cerveja do Papa. Esperamos encontrá-lo brevemente em algum espetáculo aqui pela região. Viva a cultura de Blumenau! Viva a cultura de Blumenau! Ah, a gente já ficou com muita curiosidade. Muito obrigada, William, Rodrigo. Parabéns por esse trabalho belíssimo. Dá para a gente programar um ver mais inteiro com o espetáculo, de repente. Isso vai ser uma honra. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.